Deus não se esqueceu do que te prometeu Ainda está de pé o que Ele te falou Às vezes esperar macho que eu sei Mas vale a pena confiar em Deus Não é verdade que Deus te deixou O silêncio não significa que acabou Mas Deus está no controle dessa situação E os planos dEle não se frustrarão Vai se cumprir Deus vai fazer a sua vida te importe em ti Vai te mostrar que não existe deserto sem fim E tudo que você passou tinha finalidade E você vai sorrir Quando vê na sua vida Deus fazer cumprir Tudo aquilo que um dia prometeu pra ti Se foi Deus quem prometeu eu sei que vai cumprir Deus não se esqueceu do que te prometeu Ainda está de pé o que Ele te falou Às vezes esperar macho que eu sei Mas vale a pena confiar em Deus Não é verdade que Deus te deixou O silêncio não significa que acabou Mas Deus está no controle dessa situação E os planos dEle não se frustrarão Vai se cumprir Deus vai fazer a sua vida te importe em ti Vai te mostrar que não existe deserto sem fim E tudo que você passou tinha finalidade E você vai sorrir Quando vê na sua vida Deus fazer cumprir Tudo aquilo que um dia prometeu pra ti Se foi Deus se foi Deus se foi Deus se foi Deus que prometeu eu sei que vai cumprir Vai se cumprir Deus vai fazer a sua vida te importe em ti Vai te mostrar que não existe deserto sem fim E tudo que você passou tinha finalidade E você vai sorrir E você vai sorrir Quando vê na sua vida Deus fazer cumprir Tudo aquilo que um dia prometeu pra ti Se foi Deus se foi Deus que prometeu eu sei que vai cumprir Se foi Deus que prometeu eu sei que vai cumprir Se foi Deus quem prometeu, eu sei, vai cumprir